Olá pessoal Olá pessoal Calma Agora sim Então pessoal, make it Beleza Foi fraco, normalmente costuma ser mais alto Mas, deixa pra lá Pessoal, como vocês viram no tema do vídeo Hoje vou falar pra vocês sobre a magia Então vamos lá Só vou vos contar uma história sobre magia Houve certa vez um senhor Pai de família A vida estava mal Como a vida está mal agora Decidiu Topar magia Decidiu receber Feitiço Não é feitiço Magia é diferente de feitiço Acho eu Mas Pronto Diz que Ia topar uma magia Para poder enriquecer Aí então foi lá no senhor Mag Mas Mano Não é magia É feitiçaria Magia é diferente de feitiçaria Então é magia Não, é feitiço Isso Não Eu acho que é magia Vamos usar o termo magia Porque eu acho feitiçaria algo mais tenebroso Então vamos usar magia O senhor decidiu topar uma magia Para poder enriquecer Então foi no senhor mágico Conversou com o senhor mágico Falou Senhor Eu quero enriquecer Eu quero ficar rico Eu quero ter muito dinheiro O senhor mágico falou Senhor Para este feito acontecer na sua vida O senhor terá que dar uma vida Uma vida Uma vida Sim Tens que dar uma vida Qualquer vida Desde que seja vida Humana Atenção Humana Uma vida Humana O senhor fala Não Eu não posso dar Meus filhos Eu falo Não Não precisa ser dos filhos Não precisa ser tua mãe Não precisa ser teu pai Não precisa sacrificar alguém da tua família Desde que sacrifixes alguém Desde que sacrificar alguém Não importa se é familiar Se não é Se é aquele teu vizinho Que todos os dias faz barulho com a música alta Não importa Uma vida Ele aceitou Falou Então tudo bem Eu vou arrumar uma vida e vou sacrificar O mágico falou Cá vão as instruções Tu só tens que pegar pegadas da pessoa e trazer cá Como assim pegada de alguém Você não sabe o que é pegada? Então Recolha as pegadas da pessoa Coloca num saco, mochila, numa bolsa, alguma coisa Traz as pegadas da pessoa que eu faço trabalho O cara falou Beleza Ele saiu Foi andando Foi andando No caminho ele pensou Poxa velho Minha família fora do que estão Não tem conversa Não a minha mulher Não a minha mãe Não a meu pai Não a meus filhos Nada O que é que eu vou fazer? Também eu vou pegar alguém assim Que não tem nada a ver com história Com minha vida Alguém a passar do nada Vou lhe sacrificar Porque aquilo é tirar uma vida meu Do nada Foi então que o homem teve a brilhante ideia De esperar O mágico Eu falei de sério Tanto faz De esperar o homem Quando sair da sua cabana Porque esses homens Na maioria das vezes São numa cabana Quando sair da cabana Pegar as suas pegadas E levar Para ele mesmo No dia seguinte E foi o que ele fez Ele esperou O homem passou Ele viu o homem a passar O homem passou E falou Agora sim O homem depois de passar O cara foi nas calmas Chegou, olhou Recolheu as pegadas Colocou numa sacola E no dia seguinte Lá estava um homem Perante o mágico Ou o feiticeiro O arão O senhor está aqui Trouxe as pegadas O homem recebeu as pegadas Colocou numa bacia Espalhou Começou a fazer aqueles negócios Que sempre fazem Os caras tem sempre mania Nunca é O senhor Está aqui É que Esse é o aré Ok, muito obrigado Bom Já está feito Pode ir embora Amanhã quando acordar Vai acontecer Nunca é assim Sempre é Sempre tem uma mania Que você fica tipo WTF Pra que isso? Enfim O cara recebeu Fez as mania E quando falou Bom, agora Vamos ver O acontecimento Vamos ver O cara A sentir As reações Na verdade A sentir As ações feitas Aqui E que já vai lhe levar A morte E nós vamos prosseguir Eu vou dar mais uma Então, beleza Aí o cara segurou o espelho Vem cá ver Que isso é muito da hora O cara chegou Encostou pra ver E falou Pera aí Vou pegar a pipoca Deixou o cara segurar Aí o cara pegou a pipoca Olha Olha Ele vai apanhar um ataque aqui Se liga, se liga Ó, ó Vai já acontecer Que porra é essa? Quando o senhor olhou Para o espelho Para ver a pessoa Que pegaram as suas pegadas A ter um infarto Um ataque cardíaco A sofrer um acidente Sei lá Enfim A morrer Mano Apareceu O próprio Feiticeiro O feiticeiro Apareceu aí No espelho Bem de boa Com uma pipoca Ele ficou tipo Que porra é essa mano? Como assim eu to aqui Eu to aqui Eu com uma pipoca Vendo eu to aqui Ahhhh Zalfado Mano Naquela hora O feiticeiro Ele tinha acabado De dar conta Que as pegadas Que o homem foi Apanhar Eram Dele E que ele ia morrer Não tem como reverter o feitiço Não tem como reverter o feitiço Não há nada a se fazer O gajo ia morrer O que que o camarada fez? Eu mais disse Meu Pregaste-me uma partida Eu vou morrer Blá 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 Mas beleza Você não vai viver de boa O que vai acontecer contigo É simples O dia Que você Você Dormir A noite Você morrerá A partir de hoje Quando Anoitecer E você Pregar os seus Pregar os seus olhos Você Você Morre Agora sai daqui Se retira por favor Que eu dou um momento As suas olhos Eu vou morrer já Então preciso de um tempo Para mim mesmo Aí o senhor foi Lembrando Que não é uma história Inventada por mim Não é Sei lá Um conto de fadas Como os da Disney Não Isso é uma história Totalmente real Aconteceu Tipo Meu É muito real Eu conheço a pessoa Com quem a história Já aconteceu Por isso que eu estou a contar Então Lembrando que é um quadro No qual eu vou contando Histórias reais Na verdade Vai ter exceção de algumas Histórias que eu vou ter ouvido Por outros Germano Tu vai gravar Eu vou avisar quando forem Histórias ouvidas Por outras bocas Mas essa É uma história Que eu estou a vos contar Eu sei que aconteceu Beleza? Aquele senhor Até hoje Meu amigo Quando anoitece Aquele senhor Pega uma rádio Eu estou no banheiro Para vocês terem esses produtos aqui Ele pega uma rádio Coloca aqui E Vai subindo a rua Depois Vai descendo a rua Depois Vai subindo a rua Depois Vai descendo a rua Até amanhecer E quando amanhece Ele procura tirar um cochilo Descansar Ele não faz muita coisa Porque a noite que é Para dormir Ele vai passeando E ele não sai da rua Ele sobe a rua Desce a rua Com a rádio A dar notícia Música Alguma coisa Mas ele sobe Desce a rua com rádio É isso que ele faz Pois o dia que ele Dormir Durante a noite Ele já não vai acordar Pois é Pessoal, final da história Tcharam Diga-me o que você achou da história Sei que muitos vão dizer que Não É mentira Por que que eu vou dizer Um limão Estou na hora Não sei o que Mano Ele estava a morrer Tipo, ele teve uns segundinhos Para dizer que Não Nunca mais dorme de noite Porque o dia que você dorme de noite Você vai morrer Você acha que ele terá tempo de dizer Não É que o feiticeiro Não tem tanto poder Ele pede aos demônios Ele pede aos espíritos Para que façam algo por ele Entendeu? E ele oferece alguma coisa em troca Tipo, mata alguém E eu vou te dar 100 mil dólares Eu acho que seria mais fácil O cara sair por aí A noite Tipo, os assaltantes fazem isso Sai por aí a noite E com uma arma Mata a pessoa Pede para os demônios Dar uns 100 mil dólares para ele Por exemplo Mas eu creio que ele tem algum Contrato com os demônios Tipo, ah não Vou trabalhar para vocês Se não Vocês vão fazer isso Alguma coisa deve rolar por aí Eu não sou um dos feiticeiros Não sou um dos mágios Não tenho como explicar Eu sei do que eu sei Falo do que eu sei E do que eu não sei Às vezes eu falo Às vezes não Nada por aí Então pessoal A história terminou por aqui Digam-me o que vocês acharam Olha Tô com uma luz Não é tão boa Mas alguma coisa Já ajuda E a partir de agora Vou começar a gravar vídeos aqui A não ser que eu precise de um cenário Se não Gravar meus vídeos aqui É isso aí Pessoal, muito obrigado por me Acompanhar até aqui Por favor se inscrevam Mano, eu tô quase um mês com 160 e alguns escritos Tipo, não passa de 180 Na verdade é de 170 Não passa de 170 Eu colei Manos SOS Me ajudem Quero muito crescer Pelo menos até o final Até em dezembro Ainda tem em dezembro Nós estamos no dia Sei lá, dia 7, 8, 9, 10 Alguma, tá nessa faixa etária de dias Nós temos quase um mês Um mês e meio Mais que um mês e meio Nós temos esse tempo todo Mano Os cara fala Ah não Vamos bater o recorde de likes Um milhão de likes Pessoal até o Isso é o Felipe Neto Pessoal Bora lá me ajudar a crescer Até o final do ano 7 milhões de inscritos Não Não Eu não quero 7 milhões Eu quero 7 milhões de inscritos Mas por enquanto A minha meta Mano Na boa Eu vou até apoiar aqui Não é um milhão Não é 7 milhões Não é 13 milhões Que não o Whindersson A minha meta Agora É só 200 inscritos Cara Vê se pode Vê a humildade da pessoa Mano Estou a pedir 200 100 Eu já estou nos 100 200 inscritos até o dezembro Até o final de ano 200 inscritos Ajuda cara Vai ajuda Eu sei que você é ser de Deus Você não é bom cidadão Ajuda aí vai É não Então pessoal É isso aí Deixa o like Like não Deixa o like No vídeo Deixa o teu gostei No vídeo É Compartilhar o vídeo No Facebook Mano Compartilha Vai haver opção WhatsApp Compartilha no WhatsApp Os teus amigos Familiares Parentes São familiares Mas enfim Compartilha com eles Dá o like no vídeo Se inscreve no canal Ó Outra Vai no Facebook Na página Angolano No Brasil Clica gostei no vídeo E visualiza Só para ajudar Aqui o canal a crescer Então pessoal muito obrigado Vou ficando por aqui Até mais Beijo É verdade Vou tomar Coca-Cola Coca-Cola tem muito gás Pessoal Falou Obrigado